O presidente e vice-presidente da AMAL, Juliano Zuanazzi e Celso Pelin, aproveitaram a passagem por Porto Alegre, onde visitaram alguns parlamentares na Assembleia Legislativa. Em um dos gabinetes foram recebidos pelo deputado estadual Paparico Baque e foram discutidas as demandas do Alto Uruguai, algumas delas históricas, como a ausência da ligação asfáltica em um terço dos municípios. O Recanto do Vovô Sociedade Assistencial Santo Antônio de Jacutinga, que há mais de 35 anos realiza um importante trabalho na comunidade, irá receber recursos da Engie, uma das maiores empresas geradoras de energia do país. O projeto vai repassar para a instituição o valor de mais de R$ 98 mil, que será destinado para a contratação de profissionais pelo período de um ano. No próximo dia 29, haverá uma cerimônia com representantes da Engie para marcar o repasse dos valores. Mais de 500 pessoas participaram da 12ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol de Centenário, sediado na comunidade de Chato Gaúcho. O evento foi promovido pela Emater e Prefeitura. O prefeito Hilário Colassa e o gerente regional da Emater de Erechim, Gilberto Tonelo, entre outras lideranças, prestigiaram o evento. A programação contou com mais de 10 modalidades esportivas e recreativas, que fizeram o público se divertir. Neste ano, as crianças também puderam colaborar com a pontuação de suas comunidades, participando da modalidade da dança das cadeiras. Os Jogos Rurais têm como objetivo proporcionar a integração e confraternização das comunidades rurais através do lazer, cultura e recriação.